Fala pessoas, beleza? Eu sou o Rafrus e bom galera, dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo aqui no canal E mano, hoje eu tô trazendo um vídeo totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal E velho, olha só, já vou adiantar pra vocês que mano, esse vídeo vai dar muito medo Basicamente esse vídeo aqui aparece algumas coisas sobre o Luca Não sei se vocês conhecem o Luca, tem pouquíssimo tempo que ele foi lançado E mano, já começaram a encontrar algumas coisas ao redor do mundo sobre esse Luca E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que foram encontradas aqui no mundo real sobre o Luca mano E olha só, esse cara tá com um drone e mano, ele tá procurando o Luca e vamos tentar ver o que ele vai achar Porque eu não faço a mínima ideia velho Eu espero que não aconteça nada que deixe a gente com muito medo Mas vamos nessa galera, vamos dar o play aqui pra gente ver o que é que acontece mano Tá, ele já começou a dar uma olhada ali com o drone em cima de uma ponte mano Ok Por enquanto não tem nada, a gente, mano Mano, já dá pra ver que essa ponte pelo menos tá um pouco longe da civilização E aí pelo menos não tem ninguém que corra perigo por ali por perto mano Caraca, tá passando um carro ali agora mano Tá passando um carro ali agora Mano, o que é que é aquilo ali? É uma casa, é uma empresa Não sei o que é mano Parece mais uma empresa mano Parece mais uma empresa Não sei mano, não sei Tá mano, por enquanto a gente não conseguiu encontrar nada ainda Ele só tá passando o drone Tá dando pra ver aqui uma paisagem bonita e tal por enquanto E tá tranquilo assim, eu espero que continue assim A gente não veja nada ainda Que deixa a gente assustado mano Tá Eu acho, mano Eu não sei se ele tá sentindo alguma coisa Ali na ponte Porque toda hora ele olha pra essa ponte mano Toda hora ele olha pra essa ponte Mano Mano, parece que tem alguma coisa ali embaixo da ponte Não sei se tem alguma coisa aqui embaixo galera Mano, não sei Deve ser coisa na minha cabeça Tá Por enquanto Ô louco Ah, é uma pessoa ali É uma pessoa É uma pessoa mano Tá Tá, beleza Beleza Ó Mano Essa mulher caminhando por ali mano Caraca rapaziada Mano Tá Tá Tem duas pontes Dá pra ver que é um local mais ou menos Ó Tem um cara passando pra lá Dá pra ver que é um local mais ou menos Longe das coisas assim Tem uns patinhos ali Beleza Mano Rapaziada Vocês viram véi Caraca Olha isso Ele passa correndo pra cá ó Passou Olha aqui mano Caraca Velho Tá Ele correu pra dentro do mato mano Caraca Olha isso Ele colocou um replay aqui mano Olha só mano Rapaziada Mano Não dá pra acreditar véi Não dá pra acreditar Ele correu pra cá pra dentro mano Ele correu pra cá pra dentro Ele vai colocar o drone mais perto Pra ver se dá pra encontrar ele Mano Mano Surreal mano E tá perto dessa empresa aqui mano Não sei que empresa é essa aqui Não sei Aonde é isso Tá Tem uma Será que Mano Será que ele veio passando por aqui Da cidade Rapaziada Se vocês acham que ele veio passando por aqui Comenta aí mano Comenta aí Que aí mano Não sei Eu não sei Eu tenho dúvida Eu tenho dúvida Não sei por onde que ele veio Não sei por onde ele passou mano Tá Por enquanto ele só tá olhando ali Tem uma quadra ali Tem umas pessoas jogando bola Jogando Jogando Praticando um esporte ali Mano Dá pra perceber que é um local movimentado Só que mano Ninguém viu Caraca Tem uma pessoa passando ali Mano Mano Que doideira Que doideira galera Mano Ele tava ali dentro Onde será que ele tá agora Não sei Tem gente passando ali mano Tem gente passando ali galera Tá Mano Ele tá aproximando mais Tem uns passarinhos aqui Beleza Até então Não tem Tanta certeza Que ele tá Por aí Mas Ele passou pro outro lado Não sei Pra onde ele tá agora Mano A mulher tá correndo Ah Tá correndo com o cachorro mano Pensei que ela tava correndo mano Do Luca velho Tá Por enquanto até agora Ele só encontrou aquela hora E mano Agora O que deixa mais medo Porque galera Ele pode aparecer a qualquer momento A qualquer momento Ele pode aparecer mano Então velho Tem que ficar de olho Tem que ficar de olho Pra ver se Se ele vai aparecer Tem que ficar de olho Mano Ele tá dando uma olhada Na ponte Mano Eu tô percebendo Que tem muitas pessoas Passando por essas pontes E mano Tem que tomar muito cuidado Muito cuidado galera Uma árvore caída ali Mano Aí já é a parte da cidade Uma moça com um cachorro Um rapaz passando ali Mano Até agora Nada assim Ó Caramba Caramba Pessoal passando de bicicleta Beleza Beleza Até aí Tá tudo tranquilo Ele tá se aproximando Mais um pouco Agora da ponte Eu não sei se Mano Ele tinha que voltar Pro lugar Onde ele tinha se escondido Velho Ele tinha que voltar Pra aquela outra árvore lá Essa árvore daqui galera Ó Ele vai voltar pra cá Será que ele tá escondido Pra cá Mano Não sei Ó Caramba Mano Ô louco Rapaziada Olha ele correndo aqui Mano Caraca Mano Olha o olho dele O olho dele tá vermelho Galera Mano Caraca Mano Olha isso Olha isso Ele passa correndo Muito rápido Mano Mano E o olho dele Tá muito vermelho O olho dele Tá muito vermelho Galera Caramba Mano Que doideira Que doideira Rapaziada Mano É a segunda E velho Olha só Ele sumiu Ele sumiu Ele passou e sumiu Galera Ele passou e sumiu Mano Olha isso Ele vai passar Cadê ele Caramba Apareceu Correu e sumiu Sumiu Vira Vira Mano Ele sumiu Ele sumiu Caraca Será que ele entrou pra cá Mano Mano Surreal Caraca Ele deu um replay Olha só Olha só Olha só os olhos vermelhos Dele Galera Mano É surreal Isso Galera É surreal E a moça Passou correndo ali Eu não sei se ele assusta Eu não sei se ela tá fazendo exercício físico Normal Mano Que estranho Galera Galera Eu não aguento assistir mais Não aguento assistir mais E mano Se você gostou desse vídeo E se você realmente acredita que isso acontece Vocês viram Vocês viram ele passando ali Deixe um comentário aqui no vídeo Pra mim saber que você gosta desse conteúdo E pra mim trazer mais vídeos assim pra você E mano Comenta esse emoji aqui Que eu vou tá dando um coraçãozinho No seu comentário Tá certo? É isso Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau Tchau Tchau